Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o DC Notícias Web nesta quinta-feira. Veja os destaques dessa edição. O município fará doação de áreas para obras da Perimetral Leste. Frio chega e aquece vendas no comércio da Avenida Brasil. 17 mil pessoas precisam agendar para tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19 no mês de julho. O DC Notícias Web nesta quinta-feira, 1º de julho, já está no ar. Nós abrimos a edição do DC Notícias Web nesta quinta-feira, falando que em Foz do Iguaçu, o município anunciou mudanças no horário de atendimento das atividades comerciais e gastronômicas, que podem funcionar até 23 horas, a partir desta quinta-feira. Olá, Andréia. Olá, Luciano. É isso mesmo. Segundo o decreto publicado pela Prefeitura de Foz do Iguaçu, a partir de hoje, dia 1º de julho, está permitido o funcionamento de atividades comerciais e gastronômicas até às 11 da noite. Então, o toque de recolher se estabelece da meia-noite até às 5 horas da manhã. De acordo com a Prefeitura também, desde o último decreto, estão permitidos eventos com até 50 pessoas, se for autorizado pela Secretaria de Turismo e projetos estratégicos. A expectativa da Prefeitura é que, a partir do dia 15 de julho, sejam autorizados eventos com mais de 150 pessoas. A partir de setembro, eventos com mais de 300 pessoas. E, a partir de novembro, a expectativa é para eventos com ainda mais pessoas, já que boa parte da população estará vacinada. Isso também, do decreto e da flexibilização do comércio, foi feito através de um comitê de enfrentamento à Covid, que percebeu que os casos diminuíram em 30% na cidade. Voltamos aos estúdios. Pessoas com 60 a 69 anos devem agendar a segunda dose da vacina contra a Covid em Foz. O agendamento já está disponível no site da Prefeitura. A medida se faz necessária para evitar aglomeração de pessoas nas unidades de saúde, já que mais de 17 mil idosos devem receber a segunda dose esse mês de julho. O agendamento deve ser feito pelo site da Prefeitura. E, de acordo com a Secretária da Saúde, Rosa Jerônimo, o agendamento da segunda dose não era mais obrigatório. Mas o município teve que adotar esse formato novamente, devido ao grande número de pessoas que precisam completar a imunização nesse mês. O clima frio essa semana pegou muita gente de surpresa, mas as baixas temperaturas aqueceram e animaram as vendas dos comerciantes na Avenida Brasil. Com a chegada do inverno, a procura por roupas mais quentinhas tem aumentado bastante aqui na Avenida Brasil. Luvas, casacos, gorros e até ponches têm sido os mais procurados. Inclusive, os comerciantes estão fazendo até liquidoações, mesmo estando ainda no início do inverno. Eu vim atrás de uma pantufa para o meu pai, que ele já é mais idoso, né? E como o frio está bem severo, né? O produto de inverno esse ano veio muito assertivo. Trabalhamos muito forte na linha de botas e pantufas, né? Que é as queridinhas do inverno, né? Todo mundo quer ficar bem em casa, ainda mais nessa situação pandêmica, né? Todo mundo quer ficar bem confortável em casa e a pantufinha cai muito bem. Inclusive, hoje a gente está lançando já a liquidação de inverno, né? É uma liquidação em pleno inverno, né? O inverno recém começou, né? Dia 21 de junho iniciou o inverno e nós já estamos aí proporcionando aos iguaçuenses a liquidação de inverno, que está muito bacana. Mas a procura vai além de peças quentes. As pessoas também procuram roupas modernas. A gente tem bastante luvas e tocas bem estilosas mesmo e são muito confortáveis, revestidas por dentro. A gente gosta de evidenciar, sim, a qualidade do produto e o que ele fornece para o cliente. A chegada desse clima frio tem animado muito todo o comércio, já que sempre acontece um aumento nas vendas e agora não foi diferente. O que está acontecendo assim em procura dos ponches agora? Chegaram três e já saiu um hoje de manhã. Sai muito rápido, muito rápido. A galera gosta também. Tem produtos que já se esgotaram, modelos aí que se esgotaram. Hoje eu vim atrás de uma pantufa, minha filha veio atrás de um coturno, na verdade. Nessa situação pandêmica, todo mundo quer ficar confortável e com o pezinho quente, né? Com essas temperaturas baixas, né? Para enfrentar a crise hídrica, o governo pede à população que reduza o consumo de energia elétrica e água. O governo está finalizando um plano voluntário de incentivo às indústrias para reduzir o consumo de energia. O pedido é para que o público consuma menos água e eletricidade em resposta à crise hídrica que ameaça os reservatórios brasileiros. Nas redes sociais do Ministério de Minas e Energia serão compartilhadas orientações sobre as melhores formas de economizar água e energia elétrica. E é necessário envolver todos os setores da sociedade para evitar essa escassez e reduzir os custos. Apesar do país enfrentar uma das piores secas da história com o maior déficit hídrico dos 91 anos, o sistema elétrico brasileiro evoluiu em relação ao último racionamento de energia que aconteceu em 2001. Todas as medidas tomadas são essenciais, mas para melhorar a segurança energética, além dos setores comerciais, de serviços e indústria, todo cidadão deve participar desse esforço para evitar o desperdício de energia elétrica. O município de Foz do Iguaçu deve fazer doação de áreas para a perimetral leste. A obra, com cerca de 15 quilômetros de extensão, deverá diminuir o fluxo de caminhões na área urbana, permitindo que veículos pesados vindos da Argentina e do Paraguai possam acessar diretamente a BR-277. A perimetral leste, uma das obras que a Itaipu Binacional está financiando, poderá ganhar uma grande ajuda por parte da Prefeitura de Foz do Iguaçu. O prefeito da cidade, Chico Brasileiro, se reuniu com a coordenação do DENIT Paraná e anunciou que áreas pertencentes ao município serão doadas para as obras, sem a necessidade de indenização. Ao todo, são 11 terrenos, sendo 10 ao longo do trajeto da BR e um próximo à Ponte da Integração, obra que também possui investimentos da Itaipu. O valor das áreas totaliza em 15 milhões de reais e depende da Câmara dos Vereadores aprovar a doação. Quando completada, a via possuirá 14,7 quilômetros de extensão entre a BR-277 e a Ponte da Integração. E a previsão para sua conclusão é para o segundo semestre de 2022. A onça-pintada valente, que faz parte das onças-pintadas do Refúgio Biológico Bela Vista da Itaipu Binacional, recebeu uma alimentação diferente nesta quinta-feira. Um desafio para lá de especial. No 37º aniversário do Refúgio Biológico da Itaipu, a onça-pintada valente teve um desafio, onde ela teria que abrir duas caixas com suas próprias garras para poder pegar seu alimento. Com muita habilidade, a onça logo abriu a caixa. Essa atividade é chamada de enriquecimento ambiental e tem o objetivo de estimular o comportamento dos animais que vivem em cativeiros. Geralmente a gente coloca a alimentação para ele, ele vai e rapidamente se alimenta. dificultando a alimentação desses animais, colocando dentro de caixas, dentro de bolas, ou de qualquer artifício desse gênero, que a gente chama muitas vezes de enriquecimento ambiental do tipo alimentar. Isso faz com que o animal perca mais tempo, com que ele se alimente de uma forma mais vagarosa e ao longo do tempo que ele está aqui em cativeiro, ele consegue então aproveitar melhor e chegar mais próximo do que teoricamente seria na natureza. Esse cuidado com os animais faz parte do dia a dia do refúgio, com os mais diferentes animais, como a lontra, o veado bororó, a jacutinga, os cervos do pantanal, o macaco de prego e a árpia. A onça em especial tem um manejo diferente. Aqui no refúgio a gente tem um cuidado com o manejo dos grandes felinos, então como pode ver, esse daqui é um recinto onde se tem um cuidado para que o turista tenha uma qualidade na visão dele para o recinto, que ele consiga ver os animais tanto nessa parte de segurança do vidro, que ele tem o acesso mais perto, ele consegue sentir como se ele estivesse no mesmo nível. Também como segurança a gente tem ali a questão do lago, o turista vê no mesmo nível, porém com segurança. Aqui no nosso setor dos felinos a gente utiliza sempre dois tratadores para fazerem o manejo de alimentação, limpeza, para manter a segurança deles. E também a gente sempre tem os cuidados, que são animais que a gente sempre tem que estar mais atento, tem que visualizar como estão as portas, como está a segurança, olhar como eles estão se alimentando. Então seria isso. Ao longo dos seus 37 anos, o refúgio se expandiu e hoje conta com mudas florestais de mais de 100 espécies do bioma nativo da Mata Atlântica. É uma marca extremamente importante, porque aqui no refúgio é que são criados os animais com o intuito de reintroduzi-los na natureza, reintroduzi-los nesta faixa da Mata Atlântica, que foi recuperada por Itaipu. E também é aqui que nós fazemos as mudas de toda a nossa flora, que é colocada para nós termos essa área de proteção permanente, que são as franjas, a linha de proteção do nosso reservatório, que é formada pela faixa de proteção. O importante que nós temos aqui nesses refúgios nossos, principalmente aqui no refúgio Bela Vista, como hoje nós estamos aqui especificamente falando da nossa onça, do Valente, que é o nosso reprodutor aqui já há muitos anos, já está com 14 anos. E é importante ressaltar esse binômio que nós temos aqui no refúgio da produção, vamos dizer assim, tanto da flora como da fauna. Porque para nós podermos recuperar realmente as nossas matas, nós temos que formar este ciclo. Nós temos que ter a flora, nós temos que ter as nossas árvores, as nossas plantas, mas nós precisamos ter os nossos animais, porque são eles que vão fazer com que a floresta possa se reproduzir naturalmente. Serão eles que vão disseminar as sementes ao longo de todo este corredor e fazer com que a natureza possa então retomar o seu ciclo verdadeiro. Então nós temos hoje aqui esse prazer de estarmos fazendo essa comemoração e nada melhor do que nós assistirmos as brincadeiras com os nossos animais, especificamente hoje com a nossa onça, fazendo com que eles também aprendam cada vez mais a poder, tratar a sua alimentação como eles encontrariam na natureza. Não apenas uma alimentação pronta, mas também tendo uma certa dificuldade para poder se alimentar no dia a dia da própria natureza. Direção Notícias Web dessa quinta-feira fica por aqui. Nós voltamos ao vivo amanhã. Obrigada pela sua companhia. Eu convido você a curtir, a compartilhar e a seguir as nossas redes sociais oficiais. Por hoje é só. Até lá. Até lá. Tchau. Tchau.